Quem me vê cantando Pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim No deserto atravessei Meus pés doendo Com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu não suportei Deus, será que eu vou morrer Neste caminho? Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E em palavras de conforto ele me diria Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra, jorra, água pra você beber Lembra do banar no céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu dou, eu dou Mesal, domino, abate ou eu dou E tiro, postreio, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai competir? Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não faz, mas quem faz sou eu Lutaram contra, fizeram de tudo Mas eu sou na sua vida E eu que vou te abençoar Eu dou, eu dou Mesal, domino, abate ou eu dou E tiro, postreio, postreio, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar E se eu quero te abençoar Quem vai competir? E se eu quero te abençoar Quem vai competir?